Muito bem, meus amigos, nós desmascaramos a mentira, a farsa de Jair Bolsonaro, né? Primeiro, o presidente articulou e esteve ativamente nos bastidores do Congresso Nacional para aprovar o aumento do fundão para 6 bilhões de reais. Todos os congressistas sabem disso, já estava acertado há uma semana, eu já vinha falando nas comissões sobre esse acordão, e aí ele veio dizer que foi pego de surpresa e etc e tal, e a mais nova desculpa é, olha, eu posso vetar o fundão de 6 bilhões de reais, mas não posso de 4 bilhões de reais, porque 4 bilhões é o valor mínimo que eu preciso sancionar. Deixar claro uma coisa, vai ser vetado o excesso do que a lei garante, tá? A lei, quase 4 bilhões o fundo, o excesso de 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Espero não apanhar do pessoal aí como sempre. Muito bem, tendo isso em mente, eu pedi para a consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados, que é o órgão que dá, no final das contas, é a Câmara que dá a palavra final sobre o orçamento, e os técnicos da Câmara que dizem aquilo que é possível e que não é possível fazer dentro da peça orçamentária. Então, eu encomendei um estudo, um relatório, eu que gosto de ver o orçamento, gosto de ver trecho por trecho, e eu vou expor isso aqui para vocês entenderem também, e, basicamente, o parecer técnico desmente completamente o Bolsonaro. Mentira! Expondo o que a legislação realmente determina, que é, se a gente for atualizar para os valores de 2022, um fundo eleitoral mínimo de apenas, apenas entre aspas, que na minha opinião deveria ser zero, 800 milhões de reais. Nada de 2 bilhões, nada de 4 bilhões, nada de 6 bilhões, seria de 800 milhões de reais. E eu vou explicar ponto a ponto, mostrando os documentos aqui, para vocês desmascararem e para vocês lançarem ali para o gado bolsonarista, que não vai querer ouvir, né? Não vai querer ouvir, o gado bolsonarista pode até falar, olha, eu até posso ser obrigado a financiar a campanha do Kim, posso ser obrigado a dar 2 milhões e meio de reais para o Kim fazer campanha. Eu odeio ele, acho que ele é o comunista infiltrado, mas se foi o mito que sancionou, eu aceito. Está nesse nível de doença já, a febre afitosa, né? Mas antes eu vou pedir, claro, para vocês descerem aquelas 800 cabeças de gado nelórica, 800 cabeças de gado leiteiro, em cima do botão de se inscrever aí do canal, do sininho para você receber as notificações, entrar aí também no nosso Telegram para receber, muito importante você receber as coisas em primeira mão, manifestação, impeachment do Bolsonaro, emenda de privilégio, tudo que tramita a reforma tributária administrativa no Congresso Nacional, a gente está sempre alimentando lá, noticiando. E também, não podemos nos esquecer, manifestação dia 12 de setembro, está aí o Pix, se você quiser mandar, manda aí para a manifestação do dia 12 de setembro. E se você quiser se engajar mais na pré-candidatura do Arthur Duval para o governo do estado de São Paulo, plano locomotiva, está aí para você que quer uma visita na sua cidade, quer protocolar os nossos projetos, quer fazer essa iniciativa aí na sua cidade, tem vereador que querendo receber, tem prefeito querendo receber, entra aí no site do Locomotiva. Muito bem, então vamos falar sobre o parecer técnico e vamos falar sobre lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, LDO, LOA, o que é isso aí, fundo eleitoral, FEFEC, o Fundo de Finançamento da Campanha. Muito bem. De onde saiu o número de R$ 800 milhões? A lei que trata de fundo eleitoral, a lei que está em vigor, a lei vigente, e eu digo isso por quê? Porque a LDO não é lei vigente. A LDO ainda é um projeto que foi votado pelo Congresso Nacional, mas para ter força de lei precisa ser sancionado pelo Presidente da República. Então, enquanto não for sancionado pelo Presidente da República, não existe nenhuma obrigação de se cumprir o que está na LDO, porque ainda não é lei. Só é lei a partir do momento da sanção do Presidente. Então, a lei vigente sobre o fundo eleitoral, ela ainda é a lei 9.504 de 1997. Então, eu vou poupar o seu trabalho de até o Google, vou pedir para o editor colocar aí na tela o que diz a lei. Então, está lá o artigo 16C, falando que o Fundo Especial de Finançamento de Campanha é constituído por datações orçamentárias da União em ano eleitoral, em valor ao menos equivalente, inciso 1º, ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral a cada eleição com base nos parâmetros definidos em lei. Muito bem, base nos parâmetros definidos em lei. Mas vamos olhar qual é essa lei, qual é a lei que define, que especifica essa questão. A lei é a 13.487 de 2017, que é aquela que atualizou o fundo eleitoral. E ela diz o seguinte, O valor a ser definido pelo Tribunal Superior Eleitoral para os fins de o disposto no inciso 1º capítulo do artigo 16A, que é o que a gente acabou de ler, será equivalente à somatória da compensação fiscal que as emissoras comerciais de rádio e televisão receberem pela divulgação de propaganda partidária efetuada no ano da publicação desta lei e no ano imediatamente anterior, atualizada monetariamente a cada eleição, pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, que é a inflação, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por índice que o substituir. Lembra do horário de TV, no tempo de televisão? Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito e obrigatório de propaganda eleitoral. Tempo de televisão é uma renúncia fiscal. As televisões, para compensar a perda que elas têm no tempo de televisão, elas deixam de pagar determinado valor de tributos. Então, é com base nesse determinado valor de tributos que as TVs deixaram de pagar, que é calculada a base do fundo eleitoral. Aí, eu vou colocar aí na tela para vocês, qual é o valor calculado pelo próprio Ministério da Economia. Se achar ruim, engado, o bolsonarista vai reclamar com o Paulo Guedes, falar que o Paulo Guedes é comunista. Esse valor dessa renúncia está aí, vocês viram, R$ 718 milhões. R$ 718 milhões é o valor que foi para as campanhas de 2020. Corrigido pelo INPC, corrigido pela inflação, e essa estimativa que os técnicos da Câmara fizeram no parecer, esse valor para 2022 seria de R$ 800 milhões. Aí, você fala, mas beleza, Kim, mas tem outro inciso, não tem? Tem uma segunda parcela desse fundo, não tem? Não são só os R$ 800 milhões, tem uma segunda parcela. Vamos ver o que a lei diz. Voltamos para a lei, editor. Inciso segundo. Há o percentual do montante total dos recursos de reserva específica a programações decorrentes de emenda de bancada estadual e positiva, que será encaminhado no projeto de lei orçamentária anual. Então, percentual do montante total de recursos de reserva específica a programações decorrentes de emendas de bancada. É um percentual das chamadas emendas de bancada. O que são as emendas de bancada? Você tem as emendas individuais, que é o valor que todo deputado tem de R$ 16 milhões por ano para destinar para a saúde, para a educação, para a tecnologia, etc. Sempre estou prestando contas e visitando os locais que eu ajudo, principalmente hospitais universitários, pesquisas de vacina e tal. Vocês devem acompanhar aí pelo canal. E você tem, além disso, as emendas de bancada, que são as emendas estaduais, que é quando é um valor X, ali, acho que não sei se hoje está lá em R$ 700 milhões para cada estado, é algum valor relativamente alto, bem significativo, que também vai para instituições, geralmente grandes instituições de saúde, de infraestrutura do estado. Então, são as emendas estaduais, que tem uma definição lá ali pelo coordenador da bancada estadual e tudo mais. A questão é que, tirando todo o juridiquês, no final das contas, ficou que o valor é um percentual do valor das emendas de bancada. Percentual pode ser qualquer percentual. Pode ser 30%, pode ser 100%, 150%, pode ser 1.000%. Não tem piso e não tem teto. Pode ser 0%, inclusive. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1%. Justamente por isso, o cálculo é R$ 800 milhões. Porque, no inciso 2º, caso o Poder Executivo mande na Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece diretriz, né? Rumo para você seguir. Lei Orçamentária Anual é número. Olha, eu defini na LDO que educação vai ser prioridade. Na LOA, eu mando que vai ser prioridade porque vai receber R$ 1 bilhão a mais, R$ 2 bilhões a mais. Valores são estipulados na Lei Orçamentária Anual. E os valores determinados ali para o inciso 2º, esse percentual, diz a lei, o percentual que vai ser destinado ao fundo eleitoral é mandado na Lei Orçamentária. E quem é o autor da Lei Orçamentária? Sempre o chefe do Poder Executivo, sempre o Presidente da República. Ou seja, tecnicamente falando, Bolsonaro poderia enviar um orçamento com R$ 800 milhões para o fundo eleitoral. Aí, ele está cumprindo o mínimo. Abaixo desse mínimo, aí sim é crime de responsabilidade. Tudo acima de R$ 800 milhões é porque ele quer. Não é porque ele é precisa, não é porque ele é obrigado, né? E aí tem um gado bolsonarista, coloca aí na tela o gado bolsonarista, falando, pô, mas vocês já sabiam disso? Por que o Kim não brigou por isso em 2019? Em 2019, para quem se lembra, eu consegui barrar o aumento do fundo eleitoral com uma emenda de minha autoria e só corrigi o fundo eleitoral pela inflação. O deputado Kim, desde o primeiro momento, nos procurou, dialogou, apresentou uma emenda, uma sugestão que nós fizemos questão, deputado, de acatar o que foi escrito por vossa excelência, fazendo apenas uma menção à emenda constitucional número 100, que é a nova legislação que nos impõe e que nos atende à questão das emendas de bancada. Então, não poderia deixar de tocar nessa questão do fundo eleitoral sem fazer a menção de agradecimento e de parabenizar vossa excelência pela condução do seu mandato e pela discussão desse importante ponto no nosso relatório para o nosso país. Está de parabéns vossa excelência. Vossa excelência representa muito bem esta casa e muito bem o MBL nesta casa. Mas você fala, pô, mas vocês só seguraram ali e ia aumentar para 4 bi, vocês seguraram em 2 bi. Por que vocês não pediram para diminuir para 800 milhões? Muito bem, esse é o questionamento do gado. Pois muito bem. Você se lembra que eu falei que a lei mudou e estava... Inclusive, quando a lei muda, o inciso está riscado, né? Justamente como eu mostrei ali na foto, no print. Muito bem. Essa lei, a Lei 13.877 de 2019, que retirou o piso de 30%, que havia um piso de 30% de emendas estaduais de bancada que precisariam ir para fundo eleitoral. Esse piso foi retirado nessa lei 13.877 de 2019. Mas ela só foi sancionada depois da aprovação da LDO de 2019. Ou seja, a LDO já estava valendo, não dava para eu modificar aquela lei na época, o orçamento na época, porque a LDO já tinha sido aprovada e a sanção do projeto só foi e só aconteceu depois. Então, resumindo, Bolsonaro pode vetar o fundão eleitoral, deixar os 800 milhões de reais e não vai ter nenhum tipo de crime de responsabilidade, nenhum tipo de responsabilidade. Qualquer coisa fora disso é populismo, é demagogia de Jair Bolsonaro para fugir da sua responsabilidade. Beleza, meus amigos? É isso aí. Um abraço e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri